E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Edson Lima E assim né, demorei, mas seguei Finalmente gente, eu mudei tanto Depois do... quer dizer, depois daquele vídeo O último vídeo que eu postei, que foi o do Boss Rebaixado Que eu vi dois bosses secretos E eu estava exatamente nessa fase Eu mudei muito né Quem acompanha as lives viu Que eu mudei pra caramba Recentemente a gente pegou, enfim Eu vou falar tudo nesse vídeo Vou fazer um copy lá daí Vou tentar falar tudo que eu lembrar E fazer algumas coisas também Que eu estava devendo fazer Então antes da gente começar Já deixa aquele likezão, tá bom? E no final comenta aí o que você achou da minha mudança Porque eu quero saber, já deixou o like? Beleza, então vamos para As nossas coisinhas aqui Que eu tenho que falar pra vocês porque também vai vir Atualização em breve Então primeira coisa que vocês estão vendo Já estou com seis personagens Por quê? Porque comprei Alguns Game Pass, né? Comprei esse aqui O de cinco, né? Então beleza E comprei esses dois aqui também O da Ima e do Click Comprei esses que eu acho que são os melhores aqui Que vale a pena realmente gastar, tá? Então os personagens Antes da gente falar de personagens Gente, eu estava olhando o vídeo anterior Antes desse assim Eu estava com o Mihawk Eu ainda estou usando o Mihawk aqui Porque falaram que ele era muito bom Eu também estava com o Zenitsu E o Tanjiro Cara, essa era a minha PT Vocês tem ideia do quanto eu mudei nesse tempo? Meu Deus, eu estou muito impressionado Eu fui olhar agora e fiquei tipo Como assim, cara? Como assim eu mudei tanto? Então, eu estou com esses personagens aqui Vou mostrar para vocês Aqui, estou com o Rengoku O All Might aqui Tem dois All Might Tem esses dois aqui também Que é o Levi E estou usando ele ainda O Mihawk Porque falaram que ele era muito bom Tá? Fora isso, eu estou guardando todos os Os... Digamos, todos não, né? Mas a maioria dos... 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 Como é o nome? Os Shines Todos os Shines que eu peguei Pelo menos um de cada Estou guardando também O Legendário de cada fase Isso nos volta para a missão E olha só, gente Eu tenho mais um Levi aqui Eu tenho uma coleção de Mihawk De All Might, né? Enfim, aquela farmzinha Que eu consegui muita coisa Né? Mas nada de bom Eu sou a pessoa mais azarada Desse jogo Isso é fato Temos aqui também, ó Três Doutor Dolphin lá Eu não sei como é o nome dele Na real E enfim O Shines das outras fases Também tem um aqui Eu não peguei ainda do primeiro Que vamos à próxima missão, né? Mas falando em missão Vamos então Saber qual é a missão Deixa eu mostrar aqui para vocês também O que é que eu já fiz Eu já joguei 155 horas Né? É 155 horas, gente É mais Acho que é 155 horas, né? É 208 foi 208 bilhões O que eu consegui no máximo Né? Aqui Danos por segundo 46,9 milhões Cheguei nos 62 Quando você chega nos 60 Você consegue pegar mais um personagem Então já é um avanço aí E enfim Basicamente Esses aqui são os mais importantes Né? Então tô com essa PTzinha E a nossa O nosso desafio dos primeiros lá Primeiro foi segundo Eu falei o seguinte Eu só posso sair desse mundo Quando eu conseguir O legendário Da fase Né? Aí eu quebrei essa fase No meio do caminho Enfim, gente Vocês me entendem Faz parte E é isso Mas Então Vamos agora ver O que é que eu consegui Tá? Então já passei aqui Desse legendário Né? Então já foi Então até vou começar De cada coisinha Porque tem muita coisa Pra fazer E eu já vou fazer Tudo junto Tá? Veio montaria também Né? Que eu só tava com a montaria Desse início aqui Então ó Já peguei todas as montarias Deixa eu até colocar aqui E a gente vai passando Das fases Tá bom? Então já estou com a montaria Foi a primeira E já peguei todos os Já peguei o legendário Dessa fase aqui também Tá? Só falta o Mythica O Mythica ainda vai vir pra mim Se preocupa não Que ela aparece Vamos pro próximo Então Secret Village Então aqui O do Naruto Né? Também peguei Né? Como vocês sabem Peguei aqui O legendário E a montaria também Acho que vai ser a primeira vez Que eu vou usar todas as montarias Porque normalmente Eu não uso Cara Essa montaria é bem grande Né? Bem daorinha Ela Gostei 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 E nada Gente Secret pra mim É só tristeza mesmo Eu não consigo E fazer o que? É muito triste Próxima fase Então temos aqui O legendário também Já tinha pego E a montaria Qual é a montaria? Dessa aqui Ah é o carrinho Azulzinho Né? Enfim Cópias de Alstad Desculpa Mas é a mesma coisa Ah ele deixa Meu Deus Esse negócio aqui Ele deixa marcado Cara Tem que averiguar Esse negócio aí Então Já tô completando Tudo Tudo As montarias E os legendários E os legendários Esperamos Esperamos que venha A outra Na atualização Chegamos aqui Nessa fase Que também Me deu sorte Peguei o Walmart Tem a coleção dele O legendário aqui Já peguei também dele Então tá tudo guardadinho aqui Gente Tô tudo guardado aqui Os legendários Tudinho Eu não vou deixar eles ir embora Não E a montaria aqui Gente Sinceramente Essa montaria aqui Eu acho ela Uma das mais bonitas Eu acho ela muito da hora Só não uso mesmo Porque ela é lenta Então tem que usar A mais rápida mesmo Mas beleza Vamos lá pro próximo E ainda tem muito mundo Pela frente Vamos lá então Nessa aqui A gente já tem O Titã Na atualização que teve Ele mudou Agora a gente se torna O Titã Cara Eu achei isso Muito da hora Muito bacana Bem legalzinho Peguei o legendário Daqui também Se eu não me engano Estava faltando E já peguei o mythical Dessa fase também Então vocês já estão vendo aí Que a próxima missão Vai demorar um pouquinho Vai demorar um pouquinho E vocês vão saber porquê Cara Isso aqui é muito da hora Você vira o Titã Só que eu acho ele bem lento Cara Ele é Ele é mais rápido Do que as outras Mas enfim Eu acho ele um pouquinho lento Vamos lá então Se eu for por aqui Ele já Meu Deus Ele nem entra Ele vai pra outra fase Ah vai no início Beleza Então chegamos então A que eu já estava A última Que eu tinha ido No último vídeo Já estou com o Tomi Ok Já peguei também O Hingoku Que está aqui Nível 97 É o meu personagem Mais forte E a montaria daqui É o trem Aquele leve spoiler Do anime Mas enfim O anime filme Temos aí o trem também E já estou com todos Aqui completinho Então vamos embora 100 milhões ali Foi luta Eu sei que estou com 46 bilhões Mas 100 milhões Para quem é pobre É muita coisa Muita coisa mesmo Então chegamos aqui Na próxima E aqui eu não tenho O Mythical Aqui já começa a ficar Um pouco difícil as coisas Mas já tem o Legendário Então assim Gente Já estou nesse mundo Já estou com o Legendário Então a regrinha A regrinha lá A minha conquista Está indo De bem A bem E essa montaria Ela é maravilhosa também Eu achei ela bem Bem bonita A primeira vez Que eu vi ela Eu disse assim Eita que montaria Bonita Eu gostei dela Mas não é a que eu uso Porque tem que usar Aquela mais rápida Para triar Então bora sim Bora 500 milhões Deixa eu matar aqui Bate 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 Mata o bicho Eu quero dinheiro É assim gente Você nunca está rico aqui 500 milhões Enfim Foi uma luta Para pegar esse negócio aqui E a gente tinha A última fase A última fase Até então Que aqui era misericórdia Demorava dois anos Para matar esse bicho aqui E temos aqui também O Legendário Peguei Esse foi o último Legendário Que eu consegui pegar Os outros eu consegui pegar Mas isso aqui Demorou Mas porque também Nem estava girando aqui E o Mítica aqui Que eu não sei Também vai demorar Um pouquinho É aquela vida E a montaria daqui É a que eu estou usando No momento Que aparentemente Ela é a mais rápida Aparentemente não É a mais rápida Que eu tenho E eu gosto dela Enfim Ela é pequenininha E ela tem esse tracejado aqui Muito da hora Muito da hora Tem Boy Secreto Também aqui Aliás Eu nem mostrei O da outra fase O Boy Secreto Dessa daqui Fica dentro da pedra Achei muito daorinho Isso aqui Aqui ó Um bilhão de vida Item Malia Que coisa mais bonita Um bilhão de vida Aí Pra quiser Eu farmei bastante Até nesse negócio Mas depois eu vi Que era melhor Formar em outro lugar E essa é a montaria E agora finalmente A última fase Até então Até a data Que eu estou gravando 5 de 8 de 2021 Porque vai vir A atualização A gente não sabe Se vai vir O mundo novo Ou melhor Vai vir sim Já estão falando aí Que vai ser de Bleach Já estão falando aí E bora simbora Então pro último E gente O último foi uma tristeza Eu vi 2 bilhões Vocês não sabem Eu consegui farmar No dia da atualização Mas foi uma luta Só quem viu sabe Só quem viu sabe Do meu sofrimento E finalmente Vou pegar essa missão Que todo mundo Espera eu pegar Toda live O pessoal está dizendo Pega essa missão Pega essa missão Pega essa missão E eu não pego Mas agora gente Chegou o momento Tá Esse é o momento E eu peguei a missão E completei gente Pronto Completei tudo aqui Então a atualização Vai vir Depois eu não vou ter completado Vai ter que fazer de novo E eu vou colocar Essa montaria Pela primeira vez Né Então é o livrinho Que é muito da hora Gente Olha isso Olha isso gente Ai é muito bonito Eu que gosto de livros Enfim Muito lindo isso aqui Muito bonita Essa montaria E Já consegui Também aqui O legendário O mítico Assim Tá a luta né gente Tá a luta Legendário Então a regrinha Está cumprida Tá gente Já cumpri Com todas as minhas De obrigações 10 mais iene Aqui pra mim Porque eu não estava Pegando antes Mas faz parte Então beleza Só recapitulando aqui Então a gente já pegou Já peguei basicamente Todos os legendários Eu já peguei De todas as fases Topzera Essa era a minha missão Por isso que eu demorei Pra chegar no final Até que nem demorei Mas já peguei E qual é a nova missão Edson? Conta pra nós Além de ter pegado As montarias É exatamente É exatamente isso mesmo Que vocês estão pensando Pegar todos os Mítica Então tá faltando Um Esse aqui já consegui Esse aqui já consegui Já tá bem Já tá bem Já já Dois Três Quatro Essa é a nova missão Pegar todos os Mítica Então basicamente Pegar todos os Personagens Que o jogo Mostra Né Porque aí também Tem os secretos Eu não gosto De falar dessa parte Porque essa parte Me dói muito Porque eu não ganho nada Eu não ganho nem Shine gente Nem Shine De legendário Eu ganho Imagina ganhar Secret Eu sou a pessoa Mais azarada Desse jogo Não tem condição 40 milhões Pra girar isso aqui Eu tô com 46 bilhões Se eu girar nessa bosta Aqui Meu dinheiro some Tão rápido Que vocês nem vão ver E a gente precisa fazer o que? Farmar patalização Né Porque a gente tem que Farmar patalização Porque essa portinha aqui Provavelmente Provavelmente Né O mundo de Bleach Pelo menos que eu tô falando A gente vai o que? Vai Deve ser o que aí? 10 bilhões? Provavelmente uns 10 bilhões E pra girar vai ser quanto? Se aqui é 40 Eu chuto o que? 80 ou 100 milhões Pra girar Então assim Vai ser um negócio difícil Vai ser um negócio difícil Mas eu não tenho pensado Gente Provavelmente os personagens Vai vir level 100 Né Não sei Alguém tinha me falado Aí eu fiquei pensando Assim É mesmo Já que os daqui Vem 90 e pouco Pode ser que o próximo Venha 100 E vai aumentar o nível Né Já tá 120 Acho que vai pra 130 Enfim 97 pra chegar É uma luta 100 pra chegar É uma luta Imagina mais Né Mas é isso gente Então Basicamente falei tudo Né Que eu consegui aí Nesse tempo Né Finalmente peguei Essa montaria também Já desbloquei tudo E agora temos a nova missão De pegar todos os mythical Né Vamos pegar todos os mythical E na fé A gente consegue Pelo menos pegar um secret Mas eu quero saber A opinião de vocês Gente Eu estou forte Eu tô me achando noob Tá Mas eu quero saber A opinião De vocês Já deixa aí nos comentários Se você gostou do vídeo Já deixa aquele likezão também Comenta aí o que você achou Pode me chamar de noob Gente Eu sei que eu sou noob Mas assim Eu tô até que bonzinho Né E vamos esperar Que a gente tá muito ansioso Por essa atualização Que vem Daqui a pouco Né Daqui a uns dias Vem a atualização Mas é isso gente Um beijo pra vocês Um abraço quentinho Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo De Anime Fight Beleza Falou Tchau Meu Deus gente Esse jogo Ele suga A sua alma É isso Falou